E aí pessoal, vou estar comentando aqui sobre as minhas impressões e curiosidades do SUB-T, que é o metrô de Buenos Aires. Conforme o vídeo anterior, será necessário você adquirir o cartão SUB, para utilizar com tranquilidade o transporte público daqui. Você compra o cartão e recarrega em qualquer estação do metrô. O cartão custa 90 pesos argentinos, que dá em torno de 8 reais e 50 centavos. E cada trajeto custa 16 pesos e 50 centavos, ou seja, menos que 2 reais, é bem barato. No final do vídeo estarei mostrando o aplicativo com os mapas que utilizei na viagem de metrô. Na descrição estará o link para baixar tanto no Android como iOS. Vocês poderão verificar que as estações são bem antigas, já que a primeira linha desta rede foi inaugurada em 1913. As estações eram pequenas, apertadas e bem antigas em alguns pontos. Outros trechos eram pouco sujas e não tinha tanta mobilidade para pessoas com deficiência física. E se você estiver com malas grandes, vai ter um pouco de dificuldade para circular. Nesses aspectos que comentei, ele lembrava muito o metrô de Nova York. Uma curiosidade que notei é que não existia um padrão entre os trens, pois a grande maioria dos vagões eram todos diferentes. A posição da cadeira, o teto, uns eram mais altos, outros eram mais baixos. Tanto é que eu com 1,80m de altura, eu bati a minha cabeça no teto da porta. Outro detalhe é que em uma estação que tenha dois ou mais linhas conectadas, cada um tinha um nome diferente para linhas distintas. Por exemplo, a Catedral, Peru e Bolívar ficavam no mesmo lugar, mas para cada linha era diferente. Isso eu achei meio estranho, pois aqui em São Paulo, por exemplo, a estação sai do metrô é igual tanto para a linha vermelha ou para a linha azul. O que não ocorre em Buenos Aires. E outra coisa também é que você vai ver muita gente cantando dentro dos vagões e pedindo dinheiro para isso. O mais engraçado foi esse caso aqui. Alguém entrou com um teclado e caixa de som, mas pelo menos ele tocava bem. Foi bem diferente. Então essas são as curiosidades do metrô de Buenos Aires. Logo a seguir, estarei mostrando o aplicativo do metrô. Um passo a passo. E agora, este é um celular Android. Você vai no Google Play e vai digitar Metrô Buenos Aires. Clica na lupa. E você vai baixar esta segunda opção. Que no meu caso eu já baixei. É feito por este desenvolvedor. Discover Ukraine LLC. Você pode utilizar também deste mesmo desenvolvedor que ele fez para o metrô do Chile. O ícone é bem parecido. Eu recomendo bastante. E agora no aplicativo. Essa era uma consulta que eu fiz anteriormente. Eu vou limpar os campos. E você, no front, que é onde você está, vai digitar o nome da estação. Como exemplo, eu vou colocar a catedral. E aparece até a cor, né? Para representar a linha que está. A linha verde. A linha verde. E o destino eu vou colocar a faculdade de direito. Que é onde tem a Florales genérica. Então vai aparecer o trajeto com as estações. Onde você deve fazer a baldeação. E você clicando na setinha para baixo. Vai aparecer o preço da passagem. E tem o número 1, 2 e 3. Que seriam as outras opções disponíveis. A 2, você pegando a linha azul com a amarela. E a opção 3, pegando a linha roxa com a amarela. Então, a opção 3 é a mais longa. E a opção 1 é a mais curta. Então, opte pela opção 1. E embaixo, o detalhado de cada estação. E onde deve efetuar a troca. O transfer. Você clicando lá embaixo no mapa. Vai aparecer a localização. De cada estação. Então fica bem fácil para você achar a estação de metrô. Mais próxima da sua localidade. Então, esse aplicativo é muito bom. E é gratuito. Como boa parte da cidade está coberta pelo metrô. E o valor também é barato. Use e abuse desse sistema de transporte. Agora, eu vou simular um outro exemplo. Vou digitar. É, celular está um pouco lento. Faculdade de medicina. Então, vai aparecer o trajeto. A distância. E o tempo estimado. E é basicamente isso. Clicando lá no X. Vai aparecer todas as linhas. Disponíveis. Em Buenos Aires. Que é tudo isso aí. E toda a rede de metrôs da cidade. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam e se inscrevam no canal. Valeu!